Viu como foi rápido? Foi bem rapidinho. Você que tem do outro lado, tá acompanhando a gente. Eu vou pra agora premiado agora, diretor? É isso? Vem aqui comigo. Olha, você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade, eu vi, hein? Não valou nada, eu vi. Hoje a gente tem agora premiado, uuuh! Hoje a gente tem agora premiado, você que tá aí do outro lado acompanhando a gente, Carol Beauty Center, onde lugar de mulher bonita tem nome e endereço certo. Não é onde, é porque Carol Beauty Center, porque lugar de mulher bonita tem nome e endereço certo. Esse é o nosso agora premiado de hoje. Hoje são 11 horas e 21 minutos, já estamos de volta da nossa propaganda eleitoral gratuita e você já pode começar a ligar pra participar. Ou melhor, hoje é diferente, viu? Hoje não tem agora premiado pelo telefone, excepcionalmente hoje. O nosso agora premiado vai ser pelo nosso WhatsApp, 991537959. Fica ligado você que tem do outro lado, hein? Você vai dizer 991537959, vai mandar uma foto sua, uma selfie, bem caprichada, porque hoje vai ganhar aquela diva. Aquela que caprichar na foto é quem vai ganhar o dia, os 100 reais aí de vale pra Carol Beauty Center. Na mensagem que você vai mandar, na foto que você vai enviar, tem que estar assim. Carol Beauty Center, porque lugar de mulher bonita tem nome e endereço certo. Ok? Pode ser um príncipe, não pode ser diretor. Pode ser um divo. Claro que pode ser um divo bonito como o Carlinhos, por exemplo. Charmoso, gordinho, lindo como o Carlinhos. Claro que pode ser. Então, hoje, o agora premiado é com o Carol Beauty Center pelo nosso WhatsApp. Ok? Você que tem do outro lado, fica ligado, fica ligado com a gente, porque a gente tem muita coisa hoje. A gente foi, ainda há pouco, né, para a nossa propaganda eleitoral gratuita, com os vídeos daquelas gostosuras. Mas era tanto menino, bonito, tanto menino assim, que o senhor pegou o mundo todinho, que a gente precisa conhecer todos eles, é claro, né? E a gente tem quatro crianças, como você que tem do outro lado acompanhou. No primeiro vídeo, nós temos a Maria Júlia, lá da Vila da Prata. Dá para colocar no telão aqui, diretor? Maria Júlia, olha a Maria Júlia. Esse outro, esse outro é o Luane, é a Luane Monique da Alvorada. Luane Monique da Alvorada. Eu estou olhando ele que fica até pé, tá, minha gente? Vai lá. E tem também o João Nicolás, da Compensa. Manda um beijo, João Nicolás. Para você, Márcia. Obrigada, chega a subir no braço dele, assim, olha como o meu está sumindo aqui, ó. Sumiu. E a outra última é a Jennifer, da Colônia Santo Antônio. Manda um beijo, Jennifer. Muitos beijos para todos vocês que não deixam passar batido o nosso WhatsApp. Manda foto, manda vídeo, manda os beijos, peixinhos, coração explode para você que tem do outro lado. Pelo nosso 991537959. O nosso WhatsApp está aqui para isso. Segura, segura, Everton, segura que eu quero ver. O nosso WhatsApp está aqui para isso. E hoje eu quero mandar um beijo especial para todos os médicos do nosso Brasil, do nosso Amazonas, de Manaus. Beijo para todo mundo porque hoje é dia do médico. Um grande beijo espetacular para o Abacuque, que é meu cumpade, cardiologista, para a Mariana Tapajós, que é pediatra. E é claro que a gente vai mandar um beijo especial. da Dona Rosa. A Dona Rosa é a matriarca. Ela que botou a nossa Marcela Rosa do nosso jardim no mundo. Mas não foi ela que fez o próprio parto, tá, minha gente? Ela só botou. E ela é pediatra e é médica também. Dona Rosa, mandaram a foto dela, chefe? Olha aí, olha a foto. Um grande beijo, mamuca. Um grande beijo, peixinho, coração explode para a Dona Rosa. É o filho do Rodrigo esse aqui? É o Lucas, o filho do Rodrigo, que é o novo neto. Olha só aí, ó. Mais uma criança para ela cuidar. Só que essas crianças aqui, ela cuida assim com todo carinho, porque são os netos, né? Como ela cuida das outras também. Feliz dia do médico para a Dona Rosa do nosso jardim, a Rosa Mor. Essa é a Rosa Mor. E a Rosinha está ali acompanhando a gente aqui, né, Rosinha? Foi logo o dia da si, né, Rosinha? Olha, um grande beijo também para a minha querida Carla, que é a esposa do William D'Angelo. A nossa querida Carla, que é a que faz a nossa ultrassonografia, né, Rosa? Né, Rosa? Estou só de olho aqui, viu? Um grande beijo. E um beijo especial também para a minha querida Sônia Diniz, que é a minha gineco, né, que cuida lá da nossa coisa. É médico, dia do médico. A fono é médica da nossa psiquiatria, né, que ela até faz terapia com a gente. Mas é de hoje, dia do médico. Um grande beijo também para a Sônia. Tem mais algum médico que vocês queiram mandar beijos? O Sandova! Não posso deixar de mandar beijo para o Sandova. Sandova Clínico Geral é quem está atualmente cuidando da nossa... Não pode falar periguete, não, né? Quem está cuidando da nossa guinde, que está 10 quilos mais magra, malhando muito. Um grande beijo para o Sandova. Um beijo para todos os médicos que sempre estão atentos, cuidando da gente, salvando nossas vidas, nos curando, tirando nossa dor. Rapidinho, tu providencia a foto, né, Ingrid? Rapidinho. Olha aí o Sandova. Foi tu? Foi? Ele já chega assim, ó. Esse é o Sandova. Ele tem, assim, cara de objeto do desejo, boy, mas ele é médico, gente. É Clínico Geral, tá? Mas ele é o boy magia da Ingrid. Ele é o boy magia da Ingrid. Boy magia. Cara de boy magia da Ingrid, tá? Médico cirurgião geral. Um feliz dia do médico para todos os médicos. Meu otorrino, Fábio Veludo, meu otorrino, um grande beijo para você, que sempre me socorre quando as minhas inflamações, a minha garganta irritada. Não. Um grande beijo para todos vocês, que sempre ajudam a gente, sempre resolvem nossos problemas. O Gesiel está pedindo para mandar um beijo para a ginecologista. Não. Deixa para lá. Ela é médica? Elisandra, um beijo para a Elisandra, lá da Igreja do Gesiel, que é pediatra, gente. É pastora, pediatra, cuida do corpo e cuida da alma também, dos meninos lá da Igreja do Gesiel. 11 horas e 27 minutos. Tá ligado comigo? Tá ligado com a gente aqui do programa da Comunidade? Você tá ligado? Você que tá na Zona Leste, tá ligado aqui no programa da Comunidade? Vamos trazer denúncia. Denúncia dos moradores da Rua Bandeirante. Sabe o que tá acontecendo lá? Fica lá no bairro Manoa. Você que tá acompanhando o programa da Comunidade, fique esperto, porque a denúncia de lá é porque tem uma ponte, né? Que tá tudo quebrada, toda quebrada, tá destruído. O pessoal tá numa dificuldade só. Um medo danado de atravessar que não tá no gibi. É lá no Manoa. Quem traz os destaques pra gente é o Walter Frota. Mete a broca aí, Walter Frota, e fala pra gente qual é a denúncia dos moradores do Manoa. Muito bem, ó. Pra mais uma denúncia da comunidade, nós estamos aqui. Essa aqui é a ponte da travessa Tupiniquim. Esse ponto aqui divide o conjunto Manoa e aqui o bairro Florestal. Essa ponte, as condições dela, oferece perigo pros moradores que precisam trafegar por aqui. São mais de mil pessoas diariamente que precisam caminhar por essa ponte. E justamente aqui os moradores foram quem entrou em contato com a nossa equipe, o seu Fernando, que ligou pra nossa reprodução, pedindo pra que a gente viesse aqui mostrar essa situação horrível. Há mais de 10 anos está essa ponte nessa dificuldade aí, né, Sr. Fernando? Exatamente. Essa ponte aí está com esse problema aí há mais de 10 anos. E eu sou morador aqui do Manoa, mas convivo aqui no bairro. E vendo as senhoras que já caíram, as senhoras, inclusive, eu caí nessa ponte. Crianças. Crianças, estudantes já caíram. E eu fiquei solidário e resolvi ligar pra vocês pra fazer a denúncia, pra ver se há alguma maneira de consertar uma ponte. Você está me falando que aqui já existe há mais de 20 anos e essa ponte sempre foi nessa posição aqui e sempre serviu todos os moradores aqui, né? Sempre. Foi construída pelos próprios moradores e nunca teve ajuda de prefeitura, nem de nada. Foi os moradores que construíram a ponte pra poder chegar na rua principal. Só tem quantos anos de idade? Eu tenho 55 anos. 55 anos. Seus netos? Tenho de 4 anos, 3 anos. A senhora teme que a senhora passe com ele por aqui e de repente um deles caia. Aí quebra a perna, né? Um braço. É arriscado mesmo. Nós precisamos dessa linha. Esse outro meu amigo aqui, ele é também morador aqui, inclusive a casa dele aqui, que estava me falando que a ponte ficou construída dentro do terreno, né? E que vez ou outra você se dispõe a pegar o martelo, o serrote, os pregos pra tentar consertar, né? Com certeza. Então, eu cedi aqui a ponte pra passar pra cá, porque estava quebrada daqui. Aí nós já passamos pra cá pra ajudar a comunidade, né? Então eu cedi aqui a ponte pra passar aqui, até vir uma ponte melhor pra gente poder transferir pro local certo, né? No caso. Você também já caiu aí, né? Eu já caí da ponte. Já caiu um amigo meu, dois amigos meus. Caiu criança aí, né? Quase morre afogado. Teve um que caiu, estava cheio, a correnteza, tinha chovido. Então, estava potente que nós tivemos que cair no Igarapé pra resgatá-lo. Então, nós queremos ajuda aqui na comunidade. Nós não temos ajuda. Olha, só pra você entender a quantidade de pessoas que passam por aqui pela ponte diariamente, são mais de mil pessoas que trafegam aqui nesse trecho, entre alunos, entre crianças, idosos, né? Pessoas que têm necessidades especiais que passam por aqui também. Ó, nessa parte de cima aqui, atravessa Tiradentes, atravessa Tiradentes. E pra chegar aqui, nessa localidade, são mais de dez ruas também, famílias que moram nessa parte de cima que precisam passar aqui pela rua. E todos os moradores aqui, quando atravessam a rua, atravessam aqui a ponte, que é a travessa Tupiniquim, chegam lá, atravessa Bandeirantes, chegam lá na rua 27 e depois pra rua principal, aonde passa o ônibus. Vocês já entraram em contato com a prefeitura ou com algum órgão responsável aí? Várias vezes. O que que dizem? É só promessa, é só promessa. Não vem de jeito nenhum. Mas o que que eles dizem? Você já ligou? Dizem que tá no projeto pra ser feita a ponte, né? Nós pedimos uma de alvenaria, eles disseram, não, nós vamos fazer primeiro uma de madeira. E nessa primeira de madeira, a última vez que eles vieram, tá com mais de ano. Aí não faz de nada. Nada com nós aqui, Pedro. Se a comunidade se reúne e faz comprando a madeira do próprio bolso ou trazendo ponta de madeira, a ponte acaba. E é fundamental essa ponte aqui pra gente. Bom, então tá aí a reclamação aqui dos moradores, aqui dessa região aqui do bairro Florestal, em divisa com o conjunto Manoa. A ponte que faz a ligação entre esses dois lugares, está precisando realmente de uma reforma, de uma ponte totalmente nova, com mais segurança, que do jeito que tá aí, está apenas causando perigo, perigo de morte aqui pros moradores. Então, estão aí reivindicando o direito deles. Pessoal, gente, isso aí é uma das coisas que mais me indignam quando a gente fala de comunidade aqui. É o morador, aquela pessoa que paga os seus impostos, aquela pessoa que tá no lead diário pra tentar sustentar a sua família, e de repente, essa pessoa tem que tirar o dinheiro do seu bolso pra fazer o serviço público, pra fazer o serviço que compete à prefeitura, ou ao governo, ou ao que quer que seja. Isso me deixa indignada. Sabe por quê? Porque a gente já paga uma carga tributária muito alta no Brasil. Dos 12 meses que a gente trabalha, 4 meses são só pra pagar impostos. E aí a gente vê a pessoa comprando madeira, comprando o prego, martelando um monte de madeira e fazendo de qualquer jeito uma ponte, porque o poder público não vai lá fazer o serviço que compete a ele. Isso me deixa indignada. Sabe por quê? Porque eles não têm o conhecimento técnico, porque ninguém é obrigado a saber tudo. E eles não sabem se a força da madeira, se o tamanho da madeira é o adequado, se tudo isso é o ideal, pra poder trazer segurança e garantir a segurança de quem tá trafegando aí por essa ponte. Então, cabe ao poder público fazer esse serviço. Aí quando eu vejo a população tirando dinheiro, que era pra comprar uma comida melhor, que era pra comprar uma janta, um almoço, até pagar um curso pro filho seu, pra poder fazer o serviço que é do poder público, eu fico indignada. Nós mantivemos contato com a Secretaria Municipal de Infraestrutura e a Secretaria Municipal de Infraestrutura já avisou que tá na programação a execução dessa ponte e que vai mandar um técnico lá, um engenheiro lá, pra avaliar a necessidade exata de material pra poder executar esse serviço. Então, vocês que são do Manoa, vocês que estão aí fazendo o serviço que cabe à prefeitura, se acalmem. Se acalmem que a gente já cobrou e a gente fique igual cachorro brabo no calcanhar pra poder resolver esse problema pra vocês, solicitar a solução pra vocês. E a gente espera que seja resolvido, porque enquanto não for resolvido, a gente vai ficar mostrando como a gente já fez aqui em vários problemas do poder público e vários problemas da comunidade e dos moradores. 11 horas e 35 minutos, tá comigo? Eu tô contigo. Vem aqui comigo por falar nisso, que eu tenho uma dica muito especial pra você que tá aí do outro lado. Vem cá, vem. Quando a gente para aqui pra dar a dica pra você, a gente sempre conversa sobre qualidade de vida, né? E principalmente prevenção de doenças. A osteoporose é uma doença silenciosa que enfraquece os ossos e é a principal causa de fraturas em pessoas acima de 40 anos. Por isso, é recomendável tomar cálcio já a partir dos 40. Mas preste atenção, porque você não tem que tomar qualquer cálcio. Você tem que tomar calcitran. Dá uma olhada aí nesse depoimento. Fui ao médico e ele detectou osteoporose e me indicou reposição de cálcio. E aí, assistindo TV, vi o comercial do calcitran. Passei a tomar. As dores foram desaparecendo. Hoje eu tenho vida normal, faço caminhada, vou à academia e não sinto mais dor nenhuma. Tá vendo só? Com apenas um comprimido ao dia de calcitran, você repõe as necessidades diárias de cálcio e vitamina D. Agora, se você precisa de uma reposição de cálcio ainda mais rápida e eficaz, eu te recomendo o novo calcitran MDK, que além do cálcio e vitamina D, tem magnésio e vitamina K2. Com calcitran, você vai ficar o sudor na queda. A linha calcitran está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais somente nas drogarias Angélica e Forma Bem. Agora, se lhe oferecerem outro produto, não aceite. Troque de farmácia, mas não troque de produto. Você que está aí do outro lado acompanhando a gente, está vendo aí. Troca de farmácia, mas não troca de produto. Oh, meu Deus! Vou até voltar. Volta, olha! Muitas flores, né? São flores, são as flores do nosso... São as rosas do nosso jardim. São as rosas do nosso jardim. Ali a rosa, ó. São as rosas do nosso jardim aqui, ó. Entendeu? Na representação aqui do arranjo. É isso que eu estou querendo dizer. Na referência, as rosas do nosso jardim. Porque o programa da comunidade tem rosas, tem flores, tem notícias boas, mas o nosso caminho não tem só flor, porque a gente vive na realidade. No nosso caminho tem espinho, e no nosso caminho também tem palhaço. Mas não é palhaço que faz coisa engraçada, é palhaço que toca o terror. E dois palhaços tocaram o terror lá em Humaitá. que a gente vai trazer direitinho pra você detalhes dessa história. É já, já. Depois do intervalo. Abertura 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 Obrigado.